A fiscalização é exercida pela Prefeitura Municipal e também pelo Corpo de Bombeiros, que detém uma incumbência maior em função de possuir nos seus quadros profissionais qualificados, como engenheiros, que podem realmente fazer uma vistoria no estabelecimento com qualidade, com precisão, inclusive emitir relatórios ao Ministério Público para a adoção das medidas cabíveis. Realmente é um trabalho integrado, inclusive aqui no Estado de Santa Catarina existe um termo de cooperação firmado entre o Ministério Público e o Corpo de Bombeiros, prevendo ações realmente integradas entre os órgãos. No caso concreto, podemos citar representações que são encaminhadas ao Ministério Público, dando conta de alguma irregularidade em algum estabelecimento comercial, residencial ou misto, que o Ministério Público precise do apoio, do auxílio do Corpo de Bombeiros na realização de uma vistoria, de um parecer sobre aquele eterno estabelecimento. O Ministério Público requisitará ao Corpo de Bombeiros que faça esse trabalho, o Corpo de Bombeiros o fará com seus profissionais qualificados e depois encaminhará ao Ministério Público para que possa tomar as ações, adotar as medidas cabíveis. Do contrário, também, o Corpo de Bombeiros, constatando alguma irregularidade em algum estabelecimento, encaminhará de imediato aquela informação, com ou sem um relatório pormenorizado, ao promotor de justiça que, de imediato, também adotará as providências que lhe cabem. Existe previsão legal, inclusive, aqui no Estado de Santa Catarina, nós temos o Decreto 4909, de 1994, que prevê requisitos mínimos para o funcionamento de estabelecimentos comerciais, casas noturnas, restaurantes, afora as leis municipais que também regem a matéria. Cada município tem autonomia para legislar sobre o assunto, sobre a matéria, elaborando as suas leis e colocando-as em prática. É cobrado que o estabelecimento apresente os alvarás necessários ao seu funcionamento. Alvará do Corpo de Bombeiros, dando conta da adequação do sistema preventivo contra incêndios, da vigilância sanitária, da Prefeitura Municipal e da Polícia Civil em relação à legalidade da atividade. As ameaças são principalmente aquelas que se referem à inexistência de um sistema preventivo contra incêndio, em relação à inexistência ou insuficiência do número de extintores de incêndio, Então, dos itens de segurança que são exigidos pelo Corpo de Bombeiros, quando do deferimento do alvará por aquela instituição. Quando ficar comprovado que a casa excedeu o número de pessoas que é permitido, de acordo com a sua dimensão, com a sua área física, e isso é expresso em um documento no Alvará que é emitido pelo Corpo de Bombeiros, essa responsabilidade, via de regra, recai sobre o proprietário da casa ou sobre o produtor do evento que está sendo realizado naquela edificação. Em primeiro lugar, o proprietário ou os proprietários do estabelecimento. Também se pode, eventualmente, imputar alguma responsabilidade ao poder público em face da irregularidade na emissão do alvará ou na omissão da fiscalização devida naquela casa. Podem ser enquadrados, se for o proprietário do estabelecimento ou organizador do evento, num crime de homicídio culposo, lesão corporal culposa, um crime de incêndio. E, se se tratar do poder público, o responsável pela emissão irregular do alvará ou pela omissão na fiscalização poderá incorrer num crime de improbidade administrativa. O promotor de justiça deve ter a preocupação com a preservação do patrimônio, com a saúde pública, com a higiene do local, com a tranquilidade da vizinhança, com a não perturbação do sossego alheio. As penas podem variar desde uma pena corporal, privativa de liberdade, como prisão ou reclusão. Em se tratando de um agente público, nós podemos ter as penas administrativas, um ente político, uma perda dos direitos políticos. E também, em se tratando de agente público ou também de particular, pode haver a devida ação de reparação de danos. Ele deve procurar o Ministério Público, através do promotor de justiça, encaminhar essa denúncia. O promotor de justiça requisitará, junto ao corpo de bombeiros, que faça a vistoria no estabelecimento, que produza um relatório e o encaminhe para que, posteriormente, possam ser tomadas as medidas no âmbito administrativo ou no âmbito judicial. Ou poderá fazer a denúncia diretamente na guarnição do corpo de bombeiros, que fará a vistoria no local e, depois, informará ao Ministério Público encaminhando as devidas providências que já foram adotadas ou sugerindo alguma medida que possa ser encaminhada pelo Ministério Público. Legenda Adriana Zanotto